Fala maluco, trazendo aqui um joguinho 2D chamado Lone Survivor que significa sobre evento único, único sobre event, ou sobreviver sozinho, sei lá, tipo isso. Olha que música da hora, mano. Bora começar aqui, Jasper Barney Game. Meu nome é? Não é mais importante, eu acho. Joguinho aqui é de um apocalipse zumbi, esse aqui. Ah, não lembro quanto tempo estou aqui, é isso? Ah, eu sabia quando eu estava por aqui. Meu inglês não é muito bom, mas agora eu não tenho ideia. Faz um tempo que começou, só sei isso. Ah, estou falando dos zumbis e tal, né? Tanto que eu sei, eu sou o único que sobrou, o único sobrevivente. Não posso ir mais longe, estou sem suprimentos, e se ele falou que se tem algum sobrevivente lá fora tem que encontrar, né? Não quer morrer sozinho. Tá com um pano na boca, velho. Não vai adiantar muita coisa isso não. Tá, como é que o movimento? Ah, tá. 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 Ah Ah, eu tenho que beber o café? Amável. Eita, porra! O café tava batizado, maluco. Eu sabia! Mas, seu shiitake, e a bebida? Então, vamos beber esse drink que... Uau! É uma delícia, vocês vão ver. Não. Vida batizada? Seu bohame Locke. Já posso ouvir alguma coisa lá embaixo? Eita. Acabou a luz. Eita, caralho! Não! Move! Eu não tô... Eu aperto o W, o ASD aqui pra mover. Droga! É uma daquelas coisas... Eu acho que ela não pode me ver. Espere. Parece que ela tá escondendo... Ah, tem um lugar de se esconder atrás dela. Vamos passar devagarzinho. Ah, saquei, saquei. Olhar na... Eita, caralho! Eita! Falar com ela. Olá! Olá! Fala comigo! Você tá bem? O que ela tá segurando? Parece uma faca encementada. Sei lá. Tapia nas costas. Que isso? Que isso? Ah, um... Um bolso de lanterna? Ah, tá. Lanterna de bolso. Eita, caramba! Eita, caramba! E aí E aí Nossa, deve estar tudo podre aqui. Nem ainda está tudo podre. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente tem que ir naquela porta lá. Ah, eu peguei o mapa. Tá. M Tá, ele abriu o mapa sem eu pedir. A gente tem uma coisa marcada no mapa. Vamos olhar. Tá, eu estou ali no... 200... Não, um aí. Ah tá, eu sou o... Quadradinho azul. Ah, nossa. Eita Ah, deixou uma comida lá no lugar de esconder. Ah, tá. Ah, tá. Ah, Chucky. Ah, plantinha. Ah, tá. Aqui é o lugarzinho de esconder. Caso venha... Ah, olha lá. Cadê o bicho? Vem pra cá. Ah, velho. Sai daí. Me viu. Me viu. Me viu. Vai me pegar aqui. Ah, vai ficar vigiando caixão, maluco. Sai daí. Ai. Ai, velho. Não vem pra cá. Vem, vem. Vem. Ah, mano. Sai daí. Ah. Olha, me deu uma agarradinha. Ah, entra. Ah, agora não. Ah, mano. Vai de sacanagem. Ah, vai de sacanagem. 2.000 anos depois. Ah, a galera. Mano. Eita, carai. Acho que tem alguma coisa pra distrair ele. Quando eu cliquei na porta ali, mano. Ah, falou que eu tenho que... Achar alguma coisa pra distrair. Que não dá pra passar. Morri uma vez. Uma ou duas naquele bagulho. Ah. Tchau, available. O que é o meu inventário? Deixa eu ver aqui se foi pro meu inventário. É. Ah, manjei, 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 manjei. Se eu pôr aqui... É, eu tenho que pôr aonde? Deixa eu pôr aqui... Tá. Ó, tá traindo, tá traindo! É isso! Ah, finalmente! O safado só ficava ali, maluco, vigiando caixão. Falou! Eita, carai! Tem outra aqui. Eita, carai! Tô trancado. Ah, tá aqui pra trás. Peguei. Ah, uma nota. Eita, caramba! É uma passagem isso aqui? Não quero nem imaginar o que aconteceu aqui. Aqui é contigo. Minha imaginação... O maluco tem que entrar, né? Pelo bicho ali não dá pra passar. Eita, caramba! Tá, um longo corredor. Eita! Tô alucinando já. Tô alucinando já. Tô alucinando, maluco. Eita, caramba! Ah, tô morrendo! Ai, o que eu tô fazendo, velho? Por que ficar a lanterna? Nossa, mano! Que que é isso? Ai, não tô conseguindo mais andar. Eu passei. Achei que não queria terminar. Ó, outro espelho. É igual um do meu apartamento. Ai, meu Deus! Eita, caramba! Eita, caramba! É... É... É, eu precisava disso. Ai, ai, tem sigla, olha. Isso que só foi um pouquinho do Lone Survivor. Tô curtindo, tô curtindo. Bem da hora. Ih, tô com fome. Fome, aquela carne podre lá, eu não posso comer, eu tenho que achar outra coisa. Vou ver se eu continuo, eu curto pra caramba o jogo 2D, velho, é muito massa, a história parece ser bem interessante desse jogo aqui. Vou ver se eu trago mais depois, ver o que é essa paradinha dos espelhos aqui e tal. Então é isso aí, galera, valeu e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON